Alô, moçada, eu sou o Pepe Henrique E nós também estamos aqui no blog É isso aí, moçada Afoga o gás Afoga o gás Afoga o gás Afoga o gás Tira o pé do chão e vá! Se você vai pro trabalho O Ricardo entra em ação Ele pega a sua mulher E deita no seu colchão Ele usa o seu chinelo Seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio Se a mulher pega o divórcio Ele toma banho quente Usa sua pasta de dente Você se sente chifrado Foi pelo Ricardo amado Pega nova, pega véia De tiro a morreia Você não tem nem noção De como é Afoga o gás Afoga o gás Afoga o gás Se você vai pro trabalho Se você vai pro trabalho Se você vai pro trabalho E deita no seu colchão Ele usa o seu chinelo Seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio Sua mulher pega o divórcio Ele toma banho quente Usa sua pasta de dente Você se sente chifrado Foi pelo Ricardo Amado Pega nova, pega velha Te tiro a motréia Você não tem nem noção De novo a Apogo Gans Apogo Gans Apogo Gans Apogo Gans Apogo Gans